Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, espero que todos estejam bem. E antes de mais nada, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fio a Fio Crochê. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês o passo a passo dessa sandalinha aqui. Ela mede 10 cm e vai servir pra um bebezinho de 3 a 6 vezes, dependendo do pé do bebê. Aí, pra gente fazer essa sandalinha, pessoal, nós vamos precisar de um par de fivelinhas ou botões. Quem não quiser colocar fivelinha, você pode colocar botão ou velcro. Essas fivelinhas, pessoal, eu comprei com a Karina. É lá, Karina Viamentos. Aí, pessoal, nós vamos precisar de meias pérolas, ó. Meias pérolas lilás. Eu comprei as minhas pérolas. Elas são lilás, assim, um lilás bem clarinho. Vamos precisar também, ó, pra solinha, que a solinha é duas cores. É preto e um lilás clarinho. Aí, vamos precisar da linha preta, né? A tex dela é a mesma dessa outra aqui, ó, 378. E pra fazer a parte de cima da solinha, a gente vai precisar dessa, né? Que a cor dela é 6006. Pra fazer a base do sapatinho, da sandalinha, nós vamos precisar dessa outra linha aqui, ó. 6218, a cor dela. A tex também é 378. Vamos precisar da agulha 1.75, tesoura pra arrematar as pontas, cola, o pegadorzinho de pérola pra facilitar na hora de colar as minhas pérolas. A solinha, pessoal, a solinha, a minha solinha já tá pronta, né? Então, eu vou deixar aqui na descrição e aqui no cantinho aqui em cima, no card, é o link do vídeo que eu mostro o passo a passo da solinha. Então, vamos lá começar agora a fazer a sandalinha. Aí, pessoal, pra gente começar a fazer aqui a sandalinha, nós vamos colocar a nossa agulha aqui, ó. Vamos ver em que ponto aqui, bem no meio, assim. Que ponto que dá certo, ó. Meu, deu certinho nesse ponto aqui. Então, a gente, a partir desse ponto, a gente vai contar 15 pontinhos e vai amarrar a linha aqui no 15º ponto, ó. Então, daqui até aqui deu 15 pontinhos. Agora, a gente vai fazer aqui pontos baixos. No mesmo pontinho aqui onde eu amarrei a linha, vou fazer uma correntinha e no pontinho seguinte eu já vou colocando meus pontos baixos. A gente vai colocar um ponto para cada pontinho aqui da carreira de base, ó. Vamos fazer assim em volta aqui do nosso trabalho todo. Em cada pontinho desses que a gente fez pra unir a solinha, a gente vai fazer um ponto baixo. E já vai escondendo essa pontinha aqui de linha aqui entre os pontos também. Então, nós vamos fazer aqui, ó, a volta de ponto baixo até chegar aqui onde a gente iniciou. Aí, aqui, pessoal, finalizando a primeira carreira, eu venho aqui na correntinha que eu iniciei, fecho com um ponto baixíssimo e agora a gente vai fazer uma segunda volta de pontos baixos. Então, eu venho aqui no meu próximo pontinho, ó, e já vou fazendo meus pontos baixos. A gente vai colocar um ponto baixo para cada pontinho até finalizar aqui a segunda carreira. Aí, aqui, pessoal, finalizando a segunda carreira, eu não vou fechar ela aqui na correntinha igual eu fechei a primeira. Eu vou fechar, ó, aqui tá a correntinha e aqui tá o pontinho seguinte. Então, eu vou fechar nesse pontinho aqui a minha segunda carreira. Agora, pessoal, a gente vai fazer uma correntinha. Vamos vir aqui no nosso próximo pontinho e já vamos fazendo aqui nossos pontos baixos. Essa terceira carreira é toda em pontos baixos e a quarta carreira também, pessoal, é toda em pontos baixos. A terceira carreira vocês vão fechar aqui no pontinho, ó. E a quarta carreira também na correntinha, tá? Então, nessa terceira carreira aqui, quando vocês finalizar, vocês vão fechar aqui na correntinha e a quarta carreira vocês vão fechar na correntinha também. Então, como é repetida aqui a terceira e quarta carreira, eu vou fazer aqui a minha terceira e quarta e já volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, ó, fiz minhas quatro carreiras de pontos baixos. Ficou desse jeitinho aqui. Agora, nós vamos fazer aqui a parte de trás com a alcinha de abutuá. Então, nós vamos fazer assim. Finalizei aqui minha quarta carreira, faço uma correntinha, venho aqui no meu próximo ponto e vou fazer pontos baixos. Aqui, pessoal, a gente vai fazer 29 pontos baixos, contando com essa correntinha aqui, ó. Ela vale por um ponto. Então, é como se eu já tivesse feito um ponto aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Já fiz quatro pontos. Agora, eu vou fazer mais aqui até completar 29 pontos baixos. Que vai dar aqui do outro lado, mais ou menos aqui, pra ficar reto com esse lado aqui. Aí, aqui, pessoal, ó, fiz meus 29 pontos baixos. Vem aqui até esse lado aqui. Agora, pessoal, nós vamos fazer nossa segunda carreira. Nós vamos fazer uma correntinha. Essa correntinha vale por um ponto. Nós vamos fazer cinco pontos baixos aqui, contando com a correntinha, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, nós vamos fazer sete correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos dar laçada na agulha, vamos contar sete pontinhos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, nós vamos fazer um ponto alto. Ó. Aqui, pessoal, nós vamos fazer cinco pontos altos. Um ponto em cada pontinho. Fiz quatro, e agora, mais um, cinco pontos altos. Agora, nós vamos fazer sete correntinhas, novamente, ó. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz sete correntinhas, vou contar aqui sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, no oitavo ponto, eu vou fazer meu ponto baixo. E vou fazer aqui, nos próximos pontos, só pontos baixos. Um ponto para cada pontinho, ó. Aí, aqui, aquela correntinha que a gente fez pra iniciar, aqui também, a gente coloca um ponto baixo, ó. Aqui, ficou com cinco pontos baixos, a mesma quantidade desse lado aqui. Terceira carreira, uma correntinha, venho aqui no meu próximo ponto, e já vou fazendo meus pontos baixos, ó. Um ponto baixo para cada pontinho. Chegando nas correntinhas, são sete correntinhas, então, vão ser sete pontos baixos, ó. A gente vai colocar um ponto em cada correntinha. Aí, vamos vir aqui, chegando nos pontos altos, são cinco pontos altos, vai ser cinco pontos baixos, a gente vai fazer pontos baixos aqui, ó. Nas correntinhas, são sete correntinhas, então, vão ser sete pontos baixos. Aqui, tenho cinco pontos, então, vão ser cinco pontos baixos. Então, vou fazer aqui minha segunda, terceira carreira aqui da parte de trás, e já volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, ó, finalizei aqui minha quarta carreira. Minha terceira, pessoal, desculpa, minha terceira carreira ficou desse jeitinho aqui, ó. Agora, nós vamos fazer a quarta carreira. Vamos fazer uma correntinha, e vamos colocar um ponto baixo para cada pontinho. A gente não vai diminuir nenhum ponto. Em cada pontinho, a gente vai colocar um ponto baixo. Vamos fazer assim, até chegar aqui no último pontinho. Aí, aqui, pessoal, ó, terminei minha quarta carreira, ficou desse jeitinho aqui. Aqui na quinta carreira, pessoal, se a gente fosse fazer essa sandalinha pra ela fechar pra esse lado aqui, ó. Pra fio velhinha ficar desse lado aqui, pra fechar pra cá. Então, agora, a gente já ia fazer as nossas trinta correntinhas, e ia voltar com o meio ponto alto, né? Até chegar aqui na primeira correntinha que a gente fez, e depois continuar a carreira aqui. Como esse pezinho aqui, ele vai ser pra fechar pra esse lado aqui, nós vamos fechar desse lado, a fio velhinha vai ficar aqui, e não aqui. Então, nós vamos já fazer a nossa última carreira, e quando chegar aqui, a gente vai fazer a alcinha de abotoar. Então, nós vamos fazer assim, ó. Uma correntinha que eu já fiz aqui, vamos virar. Essa correntinha vale por um ponto. Então, ó, vamos fazer aqui mais um, ó. Já tem uma correntinha que vale um ponto, mais um faz dois, né? Então, aqui eu já tenho dois pontos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Fiz seis pontos baixos. Agora, nós vamos fazer dezessete pontos altos, pessoal. Ó, dezessete e meio pontos altos. Então, vou dar laçada na agulha, vim aqui no nosso próximo ponto, ó. Ó, e vamos fazer assim, um ponto para cada pontinho, até completar dezessete e meio ponto alto, ó. Dá laçada na agulha, ó. Já passa tudo de uma vez. Então, a gente vai fazer assim, até completar dezessete e meio ponto alto. Aí, aqui, pessoal, ó, fiz meus dezessete e meio pontos altos. Aí, depois dos dezessete e meio pontos altos, pessoal, nós vamos fazer cinco pontos baixos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui ainda caberia um para ser o sexto ponto, para ficar igual desse lado aqui, que aqui tem seis pontos baixos, né? Antes dos dezessete. Mas, esse último pontinho aqui, vai ficar para emendar aqui a alcinha que vai abotoar, que é aquela alcinha que vem aqui para frente. Então, antes do último ponto, quando a gente chega aqui no penúltimo, nós vamos fazer trinta correntinhas, ó. Vamos fazer aqui, até completar trinta correntes. Aí, aqui, pessoal, ó, fiz as trinta correntinhas. Agora, a gente vai fazer aqui meio pontos altos. Então, dou laçada na agulha, venho aqui na minha terceira correntinha. E já vou fazendo aqui meus meios pontos altos. A gente vai fazer um meio ponto alto para cada correntinha. Quem quiser colocar botão em vez de fivelinha, aí já vai deixando as casinhas aqui dos botões. É do botãozinho. Como eu vou fazer aqui com fivelinha, então, eu já vou fazendo um meio ponto alto para cada correntinha. Aí, a gente vai fazer assim, pessoal, ó, até chegar aqui nessa primeira correntinha que a gente fez. Eu vou fazer aqui e já volto para a gente continuar. Aí, aqui, pessoal, ó, fiz minha alcinha de abotoar. Chegando aqui na última correntinha, fiz meu último pontinho. Agora, eu venho aqui, ó, aonde seria o último ponto e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, ó. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, nós vamos fazer aqui é a parte da frente. São aquelas duas tirinhas aqui que vão aqui na frente. Deixa eu falar aqui uma coisinha para vocês. Quando vocês forem fazer essa sandalinha, vocês façam primeiro as duas tirinhas aqui da frente para depois fazer aqui a base. Porque agora nós vamos ter que cortar a linha, mas nós vamos deixar um pedaço aqui um pouquinho grande, que é para a gente dar a volta de ponto baixíssimo depois aqui, ó. Daqui até na alcinha, até chegar aqui onde a gente vai iniciar essa carreira de pontos baixíssimos. Aí, para a gente não deixar a linha demais e acabar estragando, então, eu recomendo vocês fazerem primeiro as duas alcinhas daqui para depois fazer essa parte aqui, ó. Que as duas alcinhas eu faço separado e depois eu costuro aqui. Mas quem quiser fazer as alcinhas já logo aqui, que tem gente que faz já logo prendendo aqui, então, já pode fazer também. Mas como eu faço solta, então, vocês façam primeiro aqui, se eu fazer igual eu solto primeiro, faz as duas alcinhas. Então, como eu não fiz primeiras alcinhas, então, eu vou deixar aqui um pedaço de linha que eu acho que vai dar para fazer a volta de ponto baixíssimo. Deixar aqui um pedacinho bem grandinho, que é para não faltar. Aí, aqui, pessoal, deixei essa linha aqui, que eu acho que vai dar de fazer aqui a volta de ponto baixíssimo, depois que a gente costurar aqui as duas tirinhas aqui da frente. Quem não quiser fazer assim, pessoal, pode cortar aqui e arremata. Depois que costurar aqui, aí emenda a agulha, amarra em algum lugar aí e depois faz a carreira de ponto baixíssimo aqui. Como eu não gosto de ficar arrematando linha toda hora, então, eu vou deixar desse jeitinho aqui. Agora, nós vamos fazer aqui as duas tirinhas da frente. A primeira tirinha, pessoal, que é aquela tirinha aqui mais da frente, da frente aqui da sandalinha, nós vamos fazer com 16 correntinhas. Então, eu fiz aqui 16 correntes. Lembrando que eu deixo um pedacinho de linha aqui, ó, que é para depois eu vir aqui e fazer uma volta de ponto baixíssimo aqui. Então, eu deixei um pedacinho de linha aqui já sobrando, quando eu comecei a fazer as correntinhas. Fiz aqui 16 correntinhas. Venho aqui na minha terceira e vou fazer pontos baixos. Eu vou fazer aqui, pessoal, um ponto baixo para cada correntinha até chegar lá na última correntinha, até chegar aqui na pontinha, ó. Aí, aqui, pessoal, ó, fiz meus pontos baixos. Agora, aqui, nós vamos fazer uma, duas correntinhas. Vamos virar o trabalho. Aqui no meu primeiro ponto, eu já vou fazer um aumento. Então, eu vou colocar um ponto baixo aqui, ó. Eu vou aumentar um pontinho aqui e um pontinho no finalzinho. Essa segunda carreira aqui, nós vamos ficar com 17 pontos, contando com essa correntinha que vale por um ponto. Então, já um, dois, aí vou fazer aqui um ponto para cada pontinho. Aí, chegando aqui no último pontinho, eu coloco dois pontos juntos. Aí, a gente vai ficar com um total de 17 pontos baixos aqui na segunda carreira. Aí, aqui, pessoal, eu finalizei minha segunda carreira de ponto baixo. Agora, eu vou virar aqui o trabalho, venho aqui no meu próximo ponto e vou fazer ponto baixíssimo. Em cada pontinho desses, já a gente vai fazer um ponto baixíssimo até chegar aqui no nosso último pontinho. Aí, aqui, pessoal, terminei minha carreira de ponto baixíssimo. Cortei minha linha, deixando um pedacinho aqui que dá para me costurar lá na sandalinha, ó. Então, fiz aqui. Agora, eu vou virar aqui lá para o início, onde a gente começou, né? Que fez as correntinhas. Aí, com aquele pedaço de linha que eu deixei no início sobrando, eu venho aqui na alcinha da correntinha, pego, ó. E vou fazer pontos baixíssimos desse lado aqui, ó. Em cada alcinha da correntinha, eu coloco um ponto baixíssimo. Nós vamos fazer assim até chegar aqui na última alcinha. Aí, aqui, pessoal, ó. Finalizei aqui, sobrou ainda um pedacinho de linha. Aí, com esse pedacinho de linha, a gente não vai cortar aqui agora, porque a gente vai costurar lá na sandalinha, depois, usando esses pedacinhos de linhas que sobraram. Então, a primeira tirinha ficou desse jeito aqui. Agora, a gente vai fazer a segunda tirinha, que é a tirinha com 20 correntinhas. Aí, aqui, pessoal, para fazer a segunda tirinha, também deixei um pedaço de linha aqui no início. Antes de fazer as correntinhas, já deixei aqui. Fiz 20 correntinhas. Agora, a gente vai fazer duas carreiras de pontos baixos. Então, eu venho aqui, ó. Na minha terceira correntinha, já vou fazendo meus pontos baixos. Um ponto baixo para cada correntinha. Vou fazer aqui até chegar aqui na minha última correntinha daqui. Aí, aqui, pessoal, fiz minha primeira carreira. Contando com essas duas correntinhas aqui, que a gente é do início da carreira, a gente fica com 19 pontos baixos, contando com essas duas correntinhas. A segunda carreira, nós vamos fazer duas correntinhas. Vamos virar o trabalho, vamos vir aqui no nosso próximo ponto. E vamos fazer pontos baixos. Um ponto para cada pontinho. Nessa tirinha aqui, a gente não aumenta nenhum ponto igual lá na primeira. Então, na mesma quantidade de pontos que tem a primeira carreira, vai ficar a segunda também. Que são 19 pontos, contando com as duas correntinhas do início. Então, vou fazer aqui até finalizar aqui essa segunda carreira. Finalizei aqui a segunda carreira, pessoal. Agora, a gente vai virar assim. Vamos vir aqui no nosso próximo ponto. E já vamos fazer nossos pontos baixíssimos. Um ponto para cada pontinho, até chegar aqui no finalzinho. Chegando aqui, a gente, ó. Chegando aqui no finalzinho, a gente corta a linha, deixando um pedacinho pra costurar lá na solinha. Depois, vira. E faz a volta de ponto baixíssimo aqui, até chegar aqui igual a gente fez lá na primeira tirinha. Aí, aqui, pessoal, ó. Prontinho. E a segunda tirinha, e a primeira tirinha também aqui, já estão prontinhas. Agora, a gente vai costurar lá na sandalinha. Aí, aqui, pessoal. Pra gente costurar as tirinhas, então, eu marquei logo aqui os lugares. Então, aqui, nós vamos contar aqui, ó. Ó, aqui tá onde foi meu último pontinho aqui, né? Então, no próximo segundo, no próximo pontinho, vamos contar. Um, dois, três, aí no quarto ponto eu marco. Aí, a partir desse quarto ponto onde eu marquei, eu conto um, dois, três, no quarto ponto eu marco. Então, aqui, eu vou costurar aquela minha tirinha maior. Aquela que a gente fez com vinte correntinhas. Eu vou costurar aqui, nesses quatro pontinhos onde eu marquei, eu costuro aqui. Aí, ó. Conto aqui de novo, ó. Um, dois, três, no quarto ponto eu marco. Aí, ó. A partir do quarto eu conto. Um, dois, três, e no quarto ponto eu marco. Aqui, a gente vai costurar a tirinha que a gente fez com dezesseis correntinhas, ó. Que a gente começou com dezesseis correntinhas, a gente costura aqui. Vocês costurem primeiro aqui, e depois aqui. Aí, vem fazendo a carreira de ponto baixíssimo. Depois que costure esse outro lado. Porque se vocês costurarem logo tudo aqui, aí pra fazer a volta de ponto baixíssimo vai ficar ruim. Então, nós vamos costurar primeiro esses dois lados aqui, né? Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, a minha tirinha maior, tá aqui. Já coloquei a agulha, ó. Na pontinha da linha. Coloquei aqui a agulha, agora nós vamos costurar. Aí, pra costurar, nós vamos colocar aqui. Lembrando que essa tirinha aqui, pessoal, é a tirinha maior. Que é a que a gente começou com vinte correntinhas. Então, aqui onde eu marquei, ó. Tiro aqui. Pegando as duas alcinhas, ó. A gente vai costurar aqui, ó. Então, eu vou costurar aqui, pessoal, essa tirinha aqui. E vou costurar a tirinha menor aqui, ó. E já volto, que é pra gente fazer aqui a carreira de ponto baixíssimo. Na hora que for costurar a tirinha maior, a parte onde ficou as correntinhas que vocês fizeram, as primeiras correntinhas, fica aqui pra frente, tá? Então, vocês lembrem de se atentem aí na hora de for costurar. Então, a parte que ficou as correntinhas, fica aqui pra frente. Vou costurar aqui e já volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, ó. Costurei. Aqui as duas tirinhas, costurei desse lado. Agora, nós vamos vir aqui, onde a gente parou lá, né? Quando a gente tava fazendo a parte de trás. Agora, nós vamos fazer as nossas voltas de pontos baixíssimos. Então, nós vamos vir aqui, ó. E já vamos fazendo aqui os pontos baixíssimos, ó. Nessa carreira aqui, coloco um ponto baixíssimo também. Chegamos aqui. Mais um ponto baixíssimo, ó. Vai ficando aqui. Assim, os pontos baixíssimos. Agora, vamos continuar aqui, ó. Passar a linha aqui pra trás, né? E vamos fazer nossos pontos baixíssimos assim, ó. Um ponto... Para cada pontinho, ó. Então, em cada pontinho, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Aí, nós vamos fazer assim, pessoal. E vocês vão apertando bem esses pontos baixíssimos, pessoal. Para depois ela ficar bem assim, bem... É assim, encorpadinha. Igual ficou essa aqui, ó. Ficou bem durinha, bem... Nem precisou de... De misturinha, não. Aqui mesmo é só meu ponto, que é bem apertadinho e a linha, ó. Aí, já fica bem durinho. Aí, vocês vão fazer assim, pessoal, ó. Vão fazendo aqui a volta de um ponto baixíssimo, ó. Quando chegar aqui, vocês costurem essas outras duas pontinhas, uma em cada um dos seus lugares. E depois, continua com a volta de ponto baixíssimo, ó. Aqui, aqui assim. Passa aqui na tirinha. Vem por aqui, até chegar aqui onde vocês iniciaram aqui essa... Essa carreira de ponto baixíssimo. Chegando aqui, corta a linha, arremata direitinho. Aí, já a gente vai pra parte de fazer a florzinha e decorar aqui a parte da frente. Aí, aqui, pessoal, ó. Costurei tudo, ó. Fiz minha volta de ponto baixíssimo, ó. Até por aqui assim. Dei a voltinha na tirinha de abutuar, ó. Chegando aqui, arrematei a linha direitinho. E a base tá pronta, pessoal. Agora, nós vamos aqui, pessoal, acho que isso aqui eu ia esquecendo de falar pra vocês. A gente tem que fazer uma volta de ponto baixíssimo aqui também, ó. Nessas duas aberturinhas aqui, ó. Uma volta de ponto baixíssimo. Então, nós vamos pegar aqui a linha. Ó. Chegar aqui. E vamos fazer a volta de pontos baixíssimos, ó. Em cada pontinho, a gente vai colocar um ponto baixíssimo, ó. Aí, vocês vão fazer assim, pessoal, ó. A volta de ponto baixíssimo aqui, ó. Aqui assim. Até chegar aqui. Chegando aqui, vocês cortem a linha, arrematem direitinho. Aí, vão fazer aqui do outro lado do mesmo jeitinho, ó. Vão fazer a volta de ponto baixíssimo aqui. Arrematar as pontinhas. E depois, a gente vai vir aqui pra parte da frente, de colocar a florzinha e as meias pérolas. Então, eu vou aqui fazer minhas voltas de pontos baixíssimos e já volto aqui pra gente continuar. Aqui, pessoal, ó. Já fiz as minhas voltas de pontos baixíssimos aqui, ó. E aqui. Arrematei as pontas. Coloquei aqui no moldezinho, pra vocês verem, ó. Ficou certinho aqui no molde. Agora, pessoal, nós vamos fazer a florzinha. Depois, é só costurar aqui, pessoal, ó. A fivelinha ou o botãozinho, ó. E agora, nós vamos fazer aqui a florzinha de colocar aqui. A gente vai começar com quatro correntinhas ou o anel mágico. Quem saber fazer o anel mágico, pode fazer. Faz, fecha aqui, né, com ponto baixíssimo. Faz duas correntinhas. Aqui dentro, coloca dois pontos altos. Faz aqui dois pontos altos. Faz duas correntinhas novamente. Aqui dentro, faz um ponto baixíssimo, ó. Fiz uma pétala. A gente vai fazer cinco pétalas dessas, ó. Aí, faz duas correntinhas novamente. Dois pontos altos. Aí, duas correntinhas novamente. Fecha com ponto baixíssimo. Aí, vai fazendo, pessoal, até completar as cinco pétalas. Aí, aqui, pessoal, ó. Finalizei aqui a florzinha. Depois, a gente vem aqui, ó. Como é pra fechar pra esse lado, então, a florzinha vai ficar desse lado aqui, ó. Pra formar o pazinho certinho. Essa florzinha fica desse lado e essa fica desse lado aqui, ó. Pro lado que vai fechar. Depois de colar aqui a florzinha, a gente cola uma fileirinha de meia pérola aqui. E uma fileirinha de meia pérola na tirinha de cima, pra ficar igual essa aqui, ó. Depois, é só costurar o botãozinho ou a fileirinha aqui. Coloca uma meia pérolazinha também no meio da flor, igual tá aqui, ó. E vai ficar assim, pessoal. Prontinho aqui a sandalinha, pessoal. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que sempre que eu puder vou responder. Quero pedir a vocês que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, compartilhem. Ativem o sininho também, pessoal. E é isso. Então, fiquem todos com Deus. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.